E aí rapaziada, chegaram as peças aí do torneiro, né? Isso aqui são as peças do guidão. Vou começar a fazer, na verdade nem começar, né? Vou terminar a montagem do guidão que vai para um amigo lá de São Paulo. Esse aqui com as pontas cortadas é o dele, que ele solicitou que não tivesse essas pontas, né? E esse aqui mais pontudo aqui é o do meu guidão. Então esse guidão aqui que está no triciclo, esse aqui é o guidão dele, né? Agora eu vou soldar as pegadas da mão aqui e vamos acompanhando aí. Pode ver como é que vai ficar. Essa aqui é a peça do guidão. E aqui é onde vai encaixado o retrovisor. Eu vou soldar aqui agora, para depois posicionar no guidão lá e soldar no guidão. Então foi isso aí, né? Hoje é terça-feira, dei um pegazinho só para adiantar esse guidão aqui, que é uma encomenda que eu tenho que entregar. Já estou parando por aqui. Já soldei um lado. Depois fazer um acabamento melhor. E está indo aí o guidão. Vamos finalizar por hoje, que eu trabalhei o dia inteiro e foi só para dar uma adiantada mesmo. E é essa posição aí que o guidão vai ficar. Beleza? Vamos ver se amanhã eu dou mais um pega aqui e finalizo esse guidão. Valeu! E aí 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 Obrigado.